E aí, beleza? Eu sou o Velverã e você está no Bom de Garfo e hoje vamos experimentar pastel à milanesa. Já viu pastel à milanesa, amor? Não. Eu também não, fiquei curioso pra ver, viu? Eu já vi risoli, né? Normalmente o que eles fazem nessa categoria aí é risoli, só que risoli é uma massa meio de coxinha. Vamos ver como que vai ficar esse pastel à milanesa aí. Mas antes, agradecer ao pessoal da Móveis Moim pela mesa aqui. E não foi um presente, a gente pagou por ela, mas eles quebraram um galho lá pra gente na produção, porque a gente precisava de uma mesa, numas medidas certas lá, que eles iriam demorar muito pra entregar. Aí a gente explicou que ia ser pro canal aqui, a gente precisava rapidão pra mudança, né? E eles desmontaram uma linha de produção lá pra colocar a nossa na frente, tá? Então, agradecendo ao pessoal aí por quebrar esse galho pra gente. E a mesa é mais larga, mais compridona também, tá bem mais prático pra fazer os vídeos agora. Mas enfim, vamos pedir o nosso pastelzinho, que eu tô com fome. Pastelaria do bom, gostei do nome, hein? Eles têm aqui várias opções de pastel, inclusive alguns combos para a família. Então, pastel tudão, gostei do nome. O pessoal é criativo aí nos nomes, hein? Espero que os pastéis sigam essa linha. E cadê o milanesa? Quero milanesa. Aí, achei, não é barata brincadeira não, hein? R$ 21,90, mas é um pastelão. Ele é de 17 centímetros, empadado com farinha panko e queijo provolone, podendo escolher o recheio de carne moída ou frango. Vamos pedir um de carne desse daqui. E eu quero experimentar os outros pastéis deles aqui, que eles têm outras coisinhas aqui também. Aqui, um pastel especial com caldo de cana 500ml, fica R$ 19,90. O que tem de especial nesse pastel aqui? Eu acho que são os sabores, né? Tem camarão com palmito, que adiciona 5 pila aqui no valor. Calabresa, cebola e queijo. Aipim com linguiça defumada, escondidinho. Caramba, pastel de escondidinho. A gente vai pedir o de costela com cebola e provolone aqui. Tem estrogonofe do chefe também. Dá até pra fazer mais uns vídeos dessa pastelaria depois, que tem bastante coisa diferente, hein? Se vocês quiserem, pedem aí. E vamos pedir mais um especial aqui, o de bacalhau, pastel de bacalhau R$ 17,90. Aqui está a nossa sacolinha, R$ 59,70 de pastel, mais R$ 12,99 de entrega. Só que eu acho que tem com o pãozinho, tem com o pãozinho, tem com o pãozinho. Dá pra usar esse aqui de 12 pila, aí fica quase com o frete grátis, R$ 60,69. Claro que a gente pediu alguns mais caros aqui, né? Porque a gente está fazendo vídeo, mas eles têm umas opções mais baratas também. Vamos esperar chegar pra ver como é que fica. Agora sim! Olha só o tamanho da bandeja que eles me mandaram pastel milanesa. Grande, hein? Marca presença. Vamos ver aqui os outros primeiro. Olha, esse é o pastel de bacalhau. Eita, viu? Grudou um pedaço ali na embalagem, deu uma quebradinha. Mas olha o tamanho do bicho, ele é pesadão também. Bem recheado. Grudou a pontinha mesmo aqui, ó. Olha lá o de costela. Olha, vendo assim, ele parece que não é tão grande. Mas é pesado, bicho. Serião mesmo. E, 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 e. O principal, né? Milanesa. Como é que está? Como é que está? Tá preu lá, velho. O tamanho do bicho. Caramba! Coisa linda, hein? Nossa! Gostei, hein? Já vamos comer aí. Deixa eu só servir. Meu caldinho de cana. Copo apropriado. Opa! Show! Pastel com caldo de cana é tudo, hein? Hum! Delícia! Vamos lá. Vamos cortar aqui porque é difícil de ver o recheio, né? Ver bem o recheio do pastel sem cortar ele. Então vou mostrar aí pra vocês. Ah, esse é de costela. Esse é de costela. Nossa, olha o cheirinho. Olha o cheirinho. Gente! Tanto de recheio. Ah, de um lado tem mais que o outro. É, ele... É normal, né? Desceu, né? Desceu, né? Aham. Mas mesmo assim é muito recheio. Tá cheiroso pra caramba. Cadê o provolone? Pois é. Cadê o provolone? Deleteu. Deve ser. Hum! 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 Gente, vocês não tem noção de como que tá gostoso. Minha nossa! Vou experimentar só a massinha aqui. Hum! A massa, ela é bem leve. Tem pouco sabor na massa. Mas ela cumpre bem a função dela, que é segurar o recheio, né? E o recheio tá maravilhoso. Bastante cebola, né? Bastante cebola. A carne tá ótima, bem temperada. E o provolone, não dá pra ver aqui porque ele derreteu. E tá todo na carne. Assim, tá um saborzinho bem gostoso de provolone em tudo aqui. Assim, vocês não tem noção de como ficou bom. Nossa! É surpreendente mesmo, viu? Pra mim, o recheio tá divino. Só que eu não me deu a sensação que eu tô comendo pastel. Eu acho que é por causa da massa. Eu não senti tanto sabor na massa, assim. Aí ele não deu aquele toquezinho de pastel pra ele. Mas não dá pra reclamar, não, gente. Só tô observando aí, porque o negócio tá divino. Vamos para o bacalhau agora. Pastel de bacalhau. Ó o cheirinho, ó o cheirinho. Cheirinho de bacalhau. Cheirão, hein? Perfumou a casa toda. Também é bem recheadão aqui. Vai ovo, azeitona também, cebola. Tá caindo. E tá caindo. É que eu peguei o lado que tá furado, gente. Porque o outro não tinha muito recheio. Aí vai ficar caindo mesmo. Vamos lá. Eu comendo aqui, a Lu foi atacar a outra parte da pastel. Não, não, que tá com bom. Aham, foi. Eu vi. Só vi os croches dela lá do pastel. Tem bacalhau pra caramba. Muito sabor do bicho. Azeitona, dá um destaque aqui. E o ovo também. Bem gostoso. Ficou uma combinação boa. Adorei os sabores deles. Eles mandam muito bem. Só que... O que eu quero ver é esse aqui. O pastel milanesa. Foi esse que eu vim buscar. Ou pedi pra entregar. E aí? E aí? E aí? E aí? Uau. Caramba, gente. Olha só essa massa. Ela é grossona. Nunca vi isso na vida, hein? Olha a parte de trás. E veio bem sequinho. Que ele tem um papelzinho aqui, né? E ele veio dentro de uma caixa de isopor. E mesmo assim não suou. E todos os outros pastéis estão assim também. Né? Eles mantiveram a crocância. Nem parece que vieram de delivery. Quem que já viu o pastel milanesa aí, comente pra gente, tá? Se vocês conheciam a receita, já fizeram ou se compraram em algum lugar. Eu, primeira vez que eu tô vendo. E o pastel tá vindo tão sequinho e crocante aqui, nesse, né? Já é uma coisa pra gente observar que tiveram outros que a gente pediu e veio meio, né? Munchinho, meio molhadinho assim, né? E você tem aquela desculpa, porque é pastel. O pastel fica assim mesmo e pelo visto não é. É, então, tipo, dá pra fazer. Dá pra fazer melhor. A gente vê aí, mas vamos experimentar. Hum! Gente, é super crocante, super crocante. Muito gostoso. O que eu achei que faltou de sabor nas outras massas, sobrou nessa aqui, viu? Fica muito bom ser louco. Ouça a crocância. Eu achei interessante que a massa, o empanado ali, tá saboroso, só que a gente não sente o sabor do provolone, né? O provolone tem um saborzinho bem acentuado, a gente não sente ele em específico. Mas sente que a massa tá gostosa, que a massa tá saborosa. Fora toda a crocância, ela fica mais encorpada. A carne moída aqui também tá muito boa, né? Eles fazem com uma carne moída de qualidade. Só achei que ela não é tão temperada, né? Não. Ela tem um saborzinho bem suave. O conjunto da obra aqui é muito bom. Hum! Olha, adorei. Ficou muito gostoso mesmo. Oa milanesa. Os outros sabores, eu acho que eles trabalham muito bem com os recheios. Mas olha, pastel a milanesa é uma coisa que eu acho que todo ser humano tem que experimentar pelo menos uma vez na vida, viu? Recomendo. E fico no aguardo dos comentários de vocês, falando o que vocês acharam, se vocês já tinham visto, se já experimentaram. E clica no gostei, compartilha o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!